Na hora que eu parei, o passageiro que sentou atrás, ele me puxou, colocou o revólver em mim, na parte de trás, e o outro passageiro que estava no banco da frente veio com a faca. Ele ficou com a faca o tempo todo aqui no meu pescoço. Ele foi pedindo dinheiro, aliança, tudo que tivesse de valor ali no carro. Eu fui entregando e totalmente indido. Momentos de desespero, momentos de terror, um trabalhador, um motorista por aplicativo, passando por essa situação, e não é a primeira vez, hein? Não é a primeira vez que isso acontece. Sobre esse caso, a Juliana Pertilli volta ao vivo agora, porque ela está com os policiais militares que participaram do resgate desse motorista. Como é que foi a ocorrência, hein, Juliana? Pois é, Marcelo, imagina que luta, hein? Quem já pensou ser rendido com faca, revólver e ficar amarrado no meio do mato, a própria sorte, Marcelo? Quem vai contar essa história pra gente em detalhes, essa luta toda, quem fez, quem resgatou esse rapaz aí, que viveu esses momentos de terror, é o subtenente Paulo César que vai contar pra gente. Tenente, bom dia, o rapaz ficou bastante assustado, né? Isso deixa até um trauma na pessoa que estava ali trabalhando, né? Bom dia. Bom dia. É, infelizmente, é uma situação que não tem como a pessoa não ficar com nenhum tipo de sequela. Porque ser amarrado e ser deixado no meio do mato, a própria sorte, durante a noite, não é fácil. Durante o dia, as pessoas, às vezes, tem até pânico, imagina a noite. E outra, deixado numa situação onde os indivíduos, um estava portando um revólver, que a todo momento ameaçava disparar, e o outro com a faca. Então, foi uma situação muito complicada na vida desse rapaz aí, motorista de aplicativo. Como é que foi quando vocês encontraram ele? Como é que ele estava? O encontro dele deu-se na seguinte situação. A gente... a equipe do cabo Vantui e do cabo Andes estavam em patrulhamento. Eles se depararam com o veículo. Os indivíduos, ao avistarem a viatura, eles empreenderam fuga. E a equipe do cabo Vantui iniciou o acompanhamento. Pediu apoio. A minha equipe, o soldado Siqueira, e a equipe do tático, deslocou. E, durante o acompanhamento, eles entraram na estrada vicinal, perderam o controle do veículo, bateram numa ceca e entraram pra dentro do mato. Aí, naquilo ali, a gente já começou a monitorar a situação por inteiro, né? Ver onde tinha acontecido. Aí, recebemos a informação que o condutor do veículo era motorista de um aplicativo e ele se encontrava amarrado no meio do mato, no fundo do setor Irisville, que já é Goiânia, numa situação bastante crítica. E a população ligando em peso, né? E a gente foi até o local, conseguiu resgatar o rapaz junto com populares. E o veículo, a gente conseguiu pegar e ir lá e não levaram nenhum bem da vítima. O senhor sabe dizer durante quanto tempo esses criminosos ficaram com esse rapaz e se eles chegaram a agredir esse motorista? Bom, eu não quis entrar muito em detalhes com o motorista de aplicativo pelo estado que ele se encontrava no momento. Ele não estava no estado emocional, assim, que a gente pudesse explorar a situação para saber mais informações. A polícia militar fez o papel dela, né? Recuperou um bem e devolveu um cidadão à sua família. E entregamos ele à família dele sem nenhum tipo de violência. Ele estava intacto. Porém, né, psicologicamente eu não posso garantir a mesma situação. E esses criminosos agora? E esses criminosos? Os criminosos, quando eles colidiram na cerca, a gente fez o cerco. Como estava à noite, era uma estrada vicinal, a gente teve que fazer o cerco e solicitar apoio. E eles devem conhecer muito bem a região, que eles são do município do Senador Caneto, provavelmente, que o roubo aconteceu lá. Eles, com certeza, entraram na mata ali e foram em direção ao seu setor. A gente cercou ali até por volta das duas da madrugada. A gente continuou o patrulhamento, mas, infelizmente, nós não conseguimos deter os autores do roubo.